E olha, não é à toa que esse bonitão é desejado por nove entre dez mulheres de sucesso. Como eu disse, ele literalmente faz a cabeça das mulheres mais poderosas, influentes e lindas do nosso país. Eu vou encurtar essa história porque afinal eu quero falar muito com esse homem tão talentoso, comiçado pelas bonitinhas, nós vamos descobrir hoje os segredos dele e sucesso dele também, e que é a estrela do nosso Visão Especial, o Harry Stylist, Marco Antônio de Biagas. Obrigado, querido, por ter vindo. Obrigado mais uma vez. Imagino. Não pude estar no lançamento que eu estava aqui trabalhando, você soube? Soube. Então tudo bem, mandei beijos tudo. Muito obrigado. Fala, Marco, você ia falar que eu te atrapalhei tão... Não, essa semana eu vi no Twitter a Julia Petit que teve aqui, né? É, no mesmo quadro. Morri de seu frio, precisou de vontade, parece que o anjo passou, me ouviu, a Paulinha ligou convidando... Ah, coisa boa. ...no dia seguinte. Coisa boa. Obrigado por ter vindo, querido amigo. Obrigado, obrigado. Obrigadíssimo. Você é paulistano, que eu sei, nasceu aqui em São Paulo, fez curso no SENAC, que eu acho a grande escola, inclusive dessa arte aqui, que eu tenho paixão, que é gastronomia, pra mim a grande escolha é o SENAC, onde você estudou também. Eu soube, que eu tive que estudar um pouco da sua vida, pra não dizer bobagem, que você chegou a lavar 90 cabeças de um dia. Exatamente, eu comecei como assistente, né? Que é a base de tudo, lavando o cabelo, depois aprendendo a secar, depois fazer a escova, os primeiros passos da química, até chegar ao corte, que é o mais difícil. E até chegar no bonitão do jet set do nosso país, do jet set internacional, vai. Agora, essa ascensão profissional, você deve a quê? Tá, o seu talento, ponto, isso aí tá por fora, o resto. Olha, eu sempre, eu nunca, se você falar pra mim, ah, eu tive vontade, e na verdade eu fui ser cabeleireiro, que eu queria dar uma vida melhor pros meus pais, né? Eu vim de uma família muito simples, eu tive uma, muito amor em casa, que é fundamental, né? E religião, meus pais são muito religiosos, que eu acho a base de tudo na minha vida. E eu vi que os meus amigos cabeleireiros eram bem sucedidos. E aí entrei no SENAC, né, pra fazer um curso, e eu descobri no primeiro mês que era uma paixão, sabe como? Então, passavam quatro horas de aula, e assim voavam, poxa, já acabou, e aquele gostinho de quero mais. E aí, né, uma vez eu li essa frase, acho que era de Confúcio, não é isso? Descubra pra que que você nasceu, e faça disso o teu trabalho, e você nunca mais terá que trabalhar, eu falei a verdade. E fala isso pro meu pai, meu pai me diz muito isso, meu pai que tem ligações, filó, intelectual, ele tem ligações filosóficas com esses, com esses sábios orientais, e ele disse, meu filho, faça aquilo que você gosta, porque você vai correr o risco de não trabalhar um único dia sequer da sua vida. Mas é pura verdade, eu amo o que eu faço, eu, às vezes, eu estou cansado, mas jamais sem motivação, né, eu já fiz 25 anos fazendo capas de revista, por incrível que pareça, toda capa parece que é a primeira, eu não durmo, eu saio de lá pensando assim, poxa vida, devia ter mudado isso, será que ficou bom, né? Não perca isso, mano. E o dia que eu acho que eu for pro trabalho entediado, sem vontade, aí já tá na hora de parar. Mas não perca nunca isso, esse friozinho na barriga que dá, antes de eu entrar no ar, o dia que eu perder isso, acabou. Eu acho que é por aí mesmo. Agora, todo mundo sabe, e eu converso, tem muitas amigas, muitas amigas, que tem paixão por você, e famosas todas. Algumas nem tanto, mas a maioria sim. Qual foi a sua primeira cliente famosa? Olha, a primeira cliente que eu fiz foi tudo muito rápido. Eu sempre fui rato desses livros, sabe, tipo, Força da Mente, né, o sucesso não ocorre por acaso, e eu sempre criava uma tela mental, eu sempre tive hábito de escrever, eu acho que existe uma magia nisso, né, quando você deseja de coração, não do ego, né, e você, lógico, trabalha com afim, com as coisas vão acontecendo exatamente como você visualizou o dia, né. E eu sempre tive fascínio por revista. Eu era duro, chegava na banca, levava bronca, porque queria saber quem que penteou, quem que maquiou, quem que fotografou. Então, eu comecei a fazer fotos modestas, que ninguém queria fazer, tipo, ilustração de horóscopo, abertura de matéria. Até um dia que eu estava num estúdio, né, e eu, a toda poderosa, né, da que trouxe a nova pro Brasil, que era a Fátima Ali. Sim, a Fátima. Que é a mulher que mais entende de revista até hoje, falou, nossa, você tem uma mão chique, né, e eu gostei do seu trabalho. Você tem uma capa? Quer fazer uma capa segunda-feira? Eu quase caí pra trás, porque eu não tinha uma agenda assim, né, e foi a minha primeira capa, que foi a Luísa Brunet. Era uma capa da nova, no ano de 87, e foi a mulher que eu mais fotografei, a Eliana Paula Arosa. Só pra você ter uma ideia, somando as duas juntas, mais de 300 capas. Como? Fácil, né? Mais de 300? É, que eu acho, sim. A Ana Paula, eu não conheço, eu acho uma beleza de mulher. Eu acho que ela tem todos os tipos de mulher que eu, pessoalmente, gosto. Agora, meu Deus do céu, Luísa é o poço de todas as simpatias. Olha, simpatia, ela tem aquele... A alegria. A pele. Eu me lembro que naquele... Hoje em dia as mulheres são saradas, marombadas, né? A Luísa tinha aquele corpo violão, feminino, né? Que é o que eu gosto. Aquele peito maravilhoso, aquele bronze. Eu me lembro que ela se passava uma máscara, um rímel e um batom rosa, acabou. Já pode fazer a foto e até hoje ela está exuberante. Trata todo mundo com uma educação. Eu admiro, chega no salão, é desde o Manobrista, né? As meninas do café, todo mundo é apaixonado por ela. Sempre foi muito querida e muito gentil. E a Ana Paula Arosa, aquela beleza hollywoodiana, igual a Listeiro. Nasce uma a cada 10 anos, né? Verdade, verdade. A Isabelle Fontane, a Listeiro. Olha, Isabelle. A Ana Paula Arosa, quando você olha na câmera, literalmente tem uma expressão na moda que a gente fala que a câmera deita para ela, né? Sabe, se você olha no visor, meu Deus, é de tirar o fôlego. Seguramente é. Agora, você vive imerso nesta, eu diria, maluca atmosfera feminina. E eu gosto muito também. Mas as suas clientes, elas têm... Isso eu acho que tem, sim, ciúme de você. Ah, elas... Vê o resultado do cabelo da outra, quer fazer igual... Olha, isso aí sempre tem um ciúminho, né? Tipo assim, ah, mas por quê? E primeiro que eu não tenho esse negócio de passar na frente. Isso não existe, né? Todo mundo chega, barca a hora, eu consigo encaixar, não tem essa que por ser famosa, que vai ter algum privilégio. Às vezes, por exemplo, que não é a Tia Adriana Galisteu, que eu fiz o cabelo dela, é um cabelo demorado, é longo, são mechas assim, fio a fio. Então, eu prefiro marcar no final do dia, que é até gostoso, tá tranquilo. A gente pede uma pizza, fica batendo papo, mas é da natureza feminina ter um ciúminho, né? Mas a Adri adora você. Isso eu posso dizer? A gente tem uma história, né? Adri, um beijo pra você. Olha o teu bonitão aqui, ó. A gente tem uma história, né? Vê de pé de coelho, eu a conheci uma semana antes de ir pra Playboy, que mudou minha vida. Eu era um cabelinho de um salão famoso, o Oscar Freire, né? E quando eu voltei naquele tempo, não tinha internet, nada digital. No ano de 94, mas saía muitas notas, né? Na Playboy do milênio, né? Ah, ele usou uma tiara, ele coloriu inspirado no cabelo de uma playmate americana. E quando eu cheguei aqui, mudou minha vida profissional, Rony. Eu cortava 10 cabelos, que já era muita coisa, nesse salão muito famoso, o Oscar Freire, pulou pra 30 cortes. Eu fui em todos os programas, então, tipo assim. E ela também, né? Já era muito conhecida no mundo da moda, né? Mas ela me tornou muito popular, como assim, o rei das loiras. Ai, que bacana. Nós temos, inclusive, aqui, anotamos, fotograficamente, várias celebridades que você faz a cabeça. Se a produção puder mostrar, nós vamos ver todas agora. Aí, ó. Começa pela capa do teu livro mais recente. A capa do livro, né? Essa escolha, na verdade, eu acho ela alegria em pessoa. E a gente tinha, nós tínhamos várias fotos, mas chega uma hora que tem que escolher uma delas, né? E não uma foto... Gosto muito dela. É, eu também adoro. Muito boazinha. E essa que é a minha afiliada, eu costumo dizer que é a minha afiliada na moda, conheço ela desde os 13 anos. Daniela? Ela é linda, Daniela Saraíba, eu acho que ela tem o rosto de boneco. A Ivete, que eu trabalhei desde a banda Eva também, não podia faltar no livro, né? A madrinha, né? A moça. Também essa capa de uma revista recente. É quem é de óculos escuro? Eu não tô vendo. Ah, é a Val, é da Inuau, do Mulheres Ricas, né? É a Maquiori. É, e aí foi uma versão de cabelo lisa. A Luciana Gimenez, que eu conheço também desde, foi uma grande modelo, né? Tá. É, faz pouco tempo essa capa. Carol Dicma, que eu acho o rosto perfeito. Nossa, que coisa boa. Camaleu, ela pode ter careca, ficou deslumbrante, né? Isso é uma festa de aniversário que a Lucília Diniz fez pra mim no Copa, que todas elas, pra minha surpresa, foram me prestigiar até a... A Juliana, a parte acabado de ter um bebê que tá um arraso também. Sabe o que eu vejo esse chão, Marco? Na hora eu identifico. Essa diva, aí eu adoro o Copacabó. Murei 19 anos no Copa, aquele piso. Podem quebrar tudo, fazer tudo, mas esse piso não mexe, não. Não. E o cheiro que tem de verbena no ar, né? Quem passou ali antes que eu vi? A Paula Oliveira. A Paula Oliveira também tem o rosto perfeito. É uma cavaleoa. A Cris passou antes, a Cris passou antes, né? Maria Fernanda é outra que eu conheço desde os 13 anos de idade. Era modelo, era sofisticadíssima. Fernanda Mota, das meninas que moram fora, que eu trabalho há anos também. A Isabelle Fontana, que eu considero o rosto mais perfeito. É querida demais. Eu acho, literalmente, ela é um escândalo. Eu acho também. Essas histórias dessas mulheres tão lindas que você trabalha, na verdade, elas têm uns termos que falam comigo que eu não entendo nada, que aprenderam com você. Eu vou tentar aqui. Eu anotei para não falar muita bobagem, porque eu não sei nada. Por exemplo, louro Malibu, louro 24 quilates, louro red carpet, look messy, reflexo camomilho. Onde é que você arranha essas nomenclaturas que elas falam que eu não sei nada? Eu vou muito para Nova York, eu trabalho lá também, né? Porque eu sou contratado de uma empresa americana. Então, por exemplo, a gente está vivendo a era das celebridades, né? Então, o red carpet é das mulheres, das poderosas, do Oscar, né? Ou do baile do Metropolita, né? Para as mulheres que gostam de moda. Messe Luke, ela fala, mas que cabelo é esse que parece que a mulher levantou da cama e saiu? Que é o falso cabelo desarrumado. Parece que ela dormiu de cabelo molhado, ou que deu uma volta de motocicleta, ou levantou de uma noite de paixão. São termos que a gente usa, ou louro, ou ouro 24 quilates, famoso louro dourado. Claro, claro. Que a gente usa a nomenclatura, e aí para também colorir, né? Os textos, porque o que muda muito hoje em dia, o que mudou na última década para cá, foi o advento dos produtos e o luxo acessível, né? Então, antigamente, ai, shampoo bom é só profissional que vende nos grandes salões, né, Rony? Hoje em dia, isso não é verdade. Você vai no supermercado, né, as gôndolas estão recheadas de bons produtos, né? O porta-a-porta, tá, mas você não acredita. São grandes empresas que fabricam toneladas, né, tem, é... O porta-a-porta, aquelas revistinhas que ainda no Brasil é líder, né? Que todo mundo a gente vê aquilo, a gente fica maluco, dá vontade de comprar tudo. E eles têm qualidade mesmo, né? E os produtos que mudaram. Então, antigamente, você falava, vai, eu procuro um brilho no cabelo. Agora a gente faz uma textura opaca de desfile, né? Acredite você, a mulher usa uma pomada para ficar com o cabelo empoeirado para aparecer, né? É muito doido. É a moda que sai da passarela, que sai da novela, né? As celebridades agora, elas ditam moda. Então, é sempre a bola da vez, né? Tanto é que acabou a novela, já muda tudo. Você já começa a dar, por exemplo, que nem agora. Se perguntar para mim, qual o cabelo mais pedido hoje? Tá perguntado. Né? Por exemplo, tem a Isis Valverde, é um cabelo que faz muito sucesso. As meninas, né? A Ivete Sangalo. Aí tem a Cláudia Leite. A Mari Rui Barbosa. É um cabelo muito, muito, muito pedido. Aquele ruivo maravilhoso. Como era a Cristiane, as meninas da apresentadora, do Fantástica, Renata Ceribelli, a Natália Dilson. Os dois cabelos mais pedidos hoje. Agora, eu quero mostrar mais. Não parou por aí. Ô, bonitinha, dá uma olhada. O que que acontece com esse moço? Comida boa. Olha aí. Minha amiga Dri. Olha que bonito. Isso é um cabelão volumoso, né? Cabelo poderoso. Isso daí é um cabelo... A Maria Fernanda, que é da minha marca registrada. Essa é minha amada amiga também. Isso é uma das melhores pessoas que eu conheço também. Culta, educada. Maria Fernanda, informada. A Sabrina Sato, que é fenomenal. O que trabalha essa moça? Você não faz ideia. Tem tudo. Tem alegria, trabalho. É isso que eu falo. Da onde tira tanta energia? Pra trabalhar. A Fernandinha Souza é um dos cinco cabelos mais pedidos. Agora, você vê que todas essas que passaram, elas têm uma alegria muito grande, né? Exatamente. Aí... Esse é o cabelo mais pedido hoje. Essa é a Marina Rui Barbosa, falou. A Marina Rui Barbosa. Ela tem balanço, tem textura, tem peso, tem brilho, né? E é um cabelo natural. Me disseram que ela é tataraneta do Rui Barbosa. É verdade isso? Olha, eu não sei. Exatamente. É tataraneta. Não tem nada a ver com escritora. Melhor. Que falou isso. Não é do Benedito. É do Rui Barbosa. O Benedito do Rui Barbosa eu chamo de Rui. Que é meu amigo, querido, pessoal. Chamam ele de Rui a vida inteira. Mas eu digo do Rui Barbosa mesmo. É verdade. Ela me falou. Todo mundo confunde. Acho que é do diretor. Do Benedito. E não é do Benedito. Não é. É do Rui Barbosa. Então ela é tetraneta dele, no mínimo, isso. Essa menina, ela é uma boneca. Ela tem uma pele. Ela tem uma postura. Ela é muito sofisticada. Eu trabalho ali com ela demais. Eu tenho uma revista segmentada de cabelos. A capa dela foi a que mais vendeu. Olha, eu quero mostrar isso aqui. A Boa Forma lança com este menino este livro aqui que ele me deu. Eu tenho autografado. Presta atenção. Quem vai mostrar aqui? Você, Billy. Ó, é esse livro aqui. Olha que coisa. Cabelo de estrela. Tá em todas as bancas, né? É, ele é um pocket formato pra você carregar na bolsa, né? Abriu. Abriu qualquer parte. Cheio de truques, de cabelinho pra você fazer você mesmo. Tem uma bonitinha aqui dentro. Um rabo de cavalo aproveitando o cabelo. Tô nem vendo o que tá acontecendo, mas abriu, tem. Qualquer um. Truques de famosa. Não tem ninguém? Não. Então tá aqui. Aqui tem, ó. Ó que beleza. Como fazer um do lado de capa de revista, um liso de passarela. Tá tudo aí, fácil, pra você fazer você mesmo. Mas eu pergunto, de fato é verdade isso? Mas qualquer mortal pode ter um cabelo desse? Cabelo de estrela? Olha, pode. Pode. Claro, é só ir no seu salão, né? Não é só isso também. Hoje em dia tem programas, Rony, que você não acredita. Produtos que ressuscitam o cabelo. Esse óleo de argã, que é uma febre agora, não é que é um modismo, né? Que é extraído de uma árvore, né? Do Marrocos. Descobriram que essas nômades, que essas camponeses que cuidavam dessa castanha tombada pela Unesco, né? Patrimônio da humanidade, essa árvore. Ela limpava a mão na saia e no cabelo. E o cabelo ficava deslumbrante. Então descobriram qual o segredo, né? Era esse óleo de argã. Então hoje em dia tem pra todos os bolsos. Você pega cabelo detonado, literalmente, começa a usar o óleo de argã, né? Que em Israel, né? No Marrocos, eles comem com pão, como se fosse o azeite de oliva. Ressuscita cabelo a partir de oito semanas. Né? E tem no porta-na-porta. Comprovadamente isso. Comprovadamente. A gente vê literalmente, né? O que acontece com a mulher é que a mulher quer tudo. Então, teve aquela febre da escova progressiva, de ficar de cabelo liso. Depois elas ficaram entediadas, que esse cabelo liso, chapado, deixa o semblante pra baixo. E aí vem as capas de revista, a gente faz cabelão. E aí elas alisaram o cabelo. Aí querem ficar loiríssima. Depois querem ondular de novo. Então não dá pra você fazer tudo. E toda mulher acha que tá fora do peso e que o cabelo poderia estar mais bonito. Olha, as bonitinhas que te assistem agora, com toda certeza, estão sonhando com uma dica que você possa dar, qualquer que seja. Então, eu queria começar contigo. Eu tenho, aliás, até comentei isso com um amigo hoje. Com o Maurício, eu tava comentando com ele. Ele perguntou, é verdade essa história que você fala, que você gosta de mulher acima do peso? Eu digo, eu gosto, eu gosto, porque eu tenho um amigo meu, que é ginecologista, obstetra, e é sexólogo. Ele disse que a mulher acima do peso tem mais testosterona, portanto funciona melhor. É verdade? É verdade? Então, eu gosto. Pra mulher gordinha, esse eu, 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 essa é a minha primeira pergunta. Qual é o melhor corte de cabelo, Marco? Olha, a mulher gordinha deve evitar muito cabelão, cabelo armado, senão vai ficar uma massa exagerada, né? Então, algum tipo de repicado que, né, disfarça o rosto cheinho, as bochechas proeminentes, né? Movimentos mais lisos, né? Tipo, você seca o cabelo mais pro liso. Tem truque, deve evitar de franja reta, franja grossa, pode usar um tipo de franja graciosa, né? Desfiada e evitar cabelão, né? Cabelo de leoa, senão fica encurta, dá uma sensação assim, exagerada. Perfeito. Agora, a mulher com cabelo encaracolado, como você falou agora há pouco, quer alisar. Quem tem cabelo liso, quer encaracolar. Eu me lembro que minha mãe tinha um cabelo liso, escorrido, ela gostava de fazer permanente, Menino diz, permanente, um cheiro horroroso. Minha mãe chegava do cabelineiro, aquele cheiro, eu gostava de ficar perto dela, né? A permanente agora sumiu do salão. É, a permanente não existe mais. Mas tem outras maneiras, tem mais do difusor, né? Agora, elas estão aprendendo a assumir o cabelo andulado. Isso que eu queria falar contigo. Por que não assume o cabelo que tem, que Deus fez? Sabe, tem alguma ansão, você tem o cabelo crespo, então você tem que tomar cuidado, você não pode usar navalha, você não pode usar base reta para formar aquele formato de pirâmide tão indesejado, senão fica parecendo o bozo, né? E você usa produtos e mais produtos que você usa para finalizar. Outra dica de ouro para quem tem cabelo com volume, a secagem não pode chegar em 100%, tá? Então, use condicionador sem enxágue que as americanas usam e a brasileira precisa aprender a usar condicionador living. Sem enxágue vai dar um efeito embelezador para 90% das brasileiras que tem cabelo crespo. Tá uma delícia essa comida, hein? Tá uma maravilha, Pascal. Isso aqui, olha, deslumbrante, hein, que você fez. Muito, muito boa. Não agradeça, não, tá deslumbrante mesmo. Pode ter certeza. Agora, Marco, todo mundo fala comigo o seguinte, não, o brasileiro gosta de cabelo comprido, gosta de cabelão e tal. Mas tem uma idade, eu não sei, posso falar bobagem, né? Tem uma idade que não fica bom, que uma senhora com bastante idade parece a bruxa meméia, a bruxa alceia, eu não acho aquilo legal, não. Eu acho assim, né, Rony? Hoje em dia, a mulher pode prolongar por muito tempo o uso do cabelo comprido, porque a mulher, depois do advento dos grandes dermatologistas, do botox, do laser, né? Uma mulher de 50, 40, tem a 40. Uma de 40 aparenta até 30. É verdade. Então é questão de bom senso. Não adianta também, o que eu acho ridículo, a natureza é perfeita e harmoniosa. Então, se você tem 40 anos e não tem cabelo, aí coloca aquela extensão, aquele mega hair, é uma coisa artificial, não tem balanço, não tem vida. Horrível, eu acho horrível aquilo. Horrível, querido amigo, eu quero muito te agradecer. Olha, eu não sei, o que você fez a sobremesa aqui, Pascal? Esse é um bolo de chocolate ao leite com rocante de avelã. Um pouquinho de avelã aqui dentro, um coquinho, uma coisa simples. Você já foi no cá? Não, ainda não. Na versão de cá? Lito lá. Quero conhecer nossa comida. E as pessoas perguntam, no dia seguinte, quando eu venho aqui, come mesmo, é de verdade? Dizem que a comida aqui é cenográfica. Não sou o primeiro a falar isso. Ah, imagina. É, come muito. E a comida é cenográfica. Bom, que sobra mais pra gente. O Pascal Valero, o chefe da cozinha, ele é o que é o responsável lá da carta do cá. Tem que conhecer mesmo. Aquele lugar é muito, o lugar é lindíssimo, o lugar é lindíssimo. Ah, prometo conhecer. Ali na Juscelino Kubitschek, 279, vem de passar pelo túnel ali de baixo, você vai pela direita, com quem vai lá pra Vina Santo Amaro e ali. Abre todos os dias? Todos os dias. Ah, prometo ir jantar. O telefone dele é o 3045-0043, se não errei, ou www.krestaurante.com.br. É isso, meu irmão? Isso, exatamente. Querido amigo, muito obrigado mais uma vez. Sucesso cada vez maior com o teu livro, que tá na minha biblioteca, porque eu não sou bobo nem nada. Que você tenha cada vez mais sucesso. Você é uma pessoa do bem, um vencedor, uma pessoa que soube dar a volta por cima, mas com determinação, com trabalho. E acima de tudo, Marco, eu admiro as pessoas que sabem querer. Isso é muito importante. E nunca deixar de querer. Isso que você me falou, que gostou da minha cabeça, que eu aprendi também com meu pai, a escrever, a sonhar, porque a razão da vida é o sonho. Posso ensinar uma coisa, que uma vez eu aprendi no workshop, que literalmente existe um poder na gratidão, né? E eu acho que quando você agradece de coração, existe um poder na escrita, como eu te falei, né? Todo dia você tem um caderno de gratidão, né? E você botar ali a lápis, não me pergunte por que isso, eu aprendi, né? Um dia, décadas atrás, e agradeça dez coisas que você é grata naquele dia. Por exemplo, acordar, ter um banho quente, um alimento farto, uma família viva, um trabalho agradável que você ama, ter reencontrado uma pessoa, uma vida, dez coisas. Todo dia? Isso você expande o teu self e você vai ver, em vez de você ficar focado no que você não tem, começa a agradecer o que você tem no bolso, nem se for um real, vocês vão ver que existe uma magia, um segredo espiritual, quando você agradece de coração o teu self expandido, e as coisas vêm até você. Isso eu garanto. Não sou esotérico, sou católico, é, assim, carola de igreja. Faça um teste, depois vocês me contam um dia. Eu vou fazer. Olha, o Todo Seu Chega ao Fim, mas amanhã tem mais, com dicas impecáveis para o seu fim de semana, fica ainda mais gostoso. Fica agora com o Hoje Tem, apresentado pela Pâmela, e eu estou de volta. Não me abandone amanhã de jeito nenhum. Marco, um beijo, querido. Obrigado, Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Obrigado. Você não sabe o que está isso. Nossa. Gente. Obrigado.